Fala galera, beleza? Tamo aqui pai e filho de puma, mas tamo aqui com um tio que é o Aero É, mas o Terodon vai lançar É, que é o teste Tá galera, bora caçar, a gente tá com fome né E galera, sim, comprar uma puma, a gente comprar puma, vale muito a pena galera É, mas é o do, ó, pra quem que é ela, é do Starter Pack Ah, gente, mano do céu, tem que sair desse ar que anda em terra É, mas ele vai pegando, é, é, o oxigênio É, aqui ó, achei um jacaré mano, acho que eu vou caçar Manda, meu pai tá morrendo Mano, gente, tá aí, dá muito dano Morri Quem falou kkkkk, você vai tomar mano Tuba, 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 tuba Não foi o ano Não Que a minha família, mas eu vou lá e não dá, moço Tomei Ano Ele é hacker Ele é hacker Ele tinha que ter morrido por causa do oxigênio Não, ele morre de pós Tá, acho que o Spy tá aqui Ui, tem cobra Nem quero saber nada com cobra Porque você sabe, veneno Eu tô cansando de morar em lugares assim desconfortáveis Eu quero encarar essa camada que é só desconfortável Ah não, como que ele me acerta, cara? É, mano Eu pulo, como que ele me acerta? Cara, eu vou analisar no arzinho, cara Eu vou entender a sua razão Mano, saco de drone Tem que ter algum jeito de ser como que ele entrou aqui, velho Ah não, tá brincando, né, louco? Tu tinha que bugar agora que eu fui investigar, né? Maldita represa, bugou meu fute, mano Aê, louco Marabéns, hein Ele não quer divulgar, não Ele não quer citar Eu não quero sair da água Vai, vamo, é, Spy Vamo, Spy Eu tô, vou teitar na escola que é uma trilha olhada Não, mano Cara, eu quero uma coisa pra caçar, mano Eu nem quero saber do Casuar, cara Porque, você sabe, eles vão ficar voltando O ataque dele não dá pra parar Catei, eu catei aqui uma ovelha Boa, comida é pra tu, hein? Não, o mouse falei de todo mundo Muita fome, cara Eu podia ter caçado a Golden Eagle, mas, cara Passou direto Ah, roubei a comida de uma Golden Eagle Ela está treinando o ovelho E eu voltei pro mesmo lugar Véi, tô perdido agora, cara Sei lá onde que é a montanha Sei lá onde que é as montanhas Véi, me perdi Isso, carne Ah, mano, deve ser a cobra que caçou Por causa do veneno aqui Cobra é muito roubada, cara É Ih, eu acho que atacou o pilhote, velho Boa, Casuar Finalmente você faz alguma coisa boa, hein Ah, não Agora tá indo por nós, velho Ah, não Vai tomar, Casuar É você aqui? Boa, você nos ajudou Boa, mano Ah, eu não tenho medo de passar a maneira, cara É Mano, tu chegou na hora Que é, cara, letreta Eu já comi Vou dar uma beliscada É, também vou dar um pouquinho Vou dormir, velho Tô com muito sono Não muito, mas Vou dormir Eu gosto de dormir no meu sono Eu durmo aqui na arena Que aí eu fico um pouco Ah, verdade A gente tinha vídeo Veio, mas agora Não, mano Eu vou mandar amizade Uau Achou Show das orcas Show das orcas Vou falar pisse Esse servidor é gringo Esse servidor é gringo Então Eu vou falar pisse Ele falou tchau Ele falou tchau Ah, não Eu também bugo muito, cara Mano É muito É muito bonitinho, cara É muito bonitinho a orca, velho Também vazei Parece um bonitinho Você ferrou Gator chegou a sua vez, mano Gator se ferrou, mano Virou 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 Nossa, matou uma cobra Mas daqui a pouco Vai morrer Tu que matou aqui a cobra? Não, é só um É um game Nossa, que sorte Senão você até morre Não, eu já teria percebido Meu Deus, pode ter uma cobra Sim, já percebi, cara Boa Tá bom Ele te atacou? Acho que sim Ui, tu tá ferrado Outra Outra É, vou usar Tu entrou no ninho da cobra Vai pro meu ninho Vai pro meu ninho Lembra? Aqui, vem aqui Tá bom O spy tá aqui Tu já entrou? Não entra por aqui, cara Por aqui, por aqui É atrás dessa pedrona Boa Entrei Cara, isso era incrível É, aqui ó Tem um lugar pra dormir aqui, velho Vou aproveitar e dormir É, mas qual o mal, mano? Tu merece Uh, olha quem entrou Pisse Fala Pisse Senão ela não taca Rápia, pode sair, mano Entrou uma Rápia Ih, a coisa me atacou também Já era Vem Meu Deus, eu morri Ele falou Adeus, papai Adeus, filho Adeus, mano Cara, mas também podia ter um jeito de se curar, né, mãe? Muito Tipo, eles morrem, mas os ataques, velho Tipo, só pra você dar um ataque você tem comida, velho É o spy aqui? Isso É o spy Bora Bora Gente, esse caracau aqui é um puma bebê, tá bom? Se eu atacar outros caracais É, outros caracais, sei lá É como fala, caracais Acho que é caracais, né? É caracais Se eu atacar outros, velho Significa que eles são caracais Não é outro bebê puma, não Esse daqui é bebê puma, tá bom? Cacei um cachor Porque eu pus e o morreu de um menu Mas eu cacei o outro Tá, eu quero nada Quero, eu não quero saber com Com Vou cacer o outro e me dando truixo Veio O tubarão ainda tá aqui, mano Já disse, hein, cara Eu ia cacer um jacarezinho, mas não dá Tem um jacare aqui, mas Opa, tem carne ali Mano, eu driblei o ataque da víbora Que é a cobra Sério, mano Vem embora Mano, os tubarões Com certeza é um tubarão Que é? O meu fupa, velho Tô de brincadeira, né? Eu tô tentando Mas dá pra ter a mão Pra um fupa não quer, velho É, isso é um bug chato Isso é um bug chato E lá foi eu de novo Tendo que dar o spawn Se tá mal Se tá mal, corininho Cacer ela na hora que for de colar Também vou Deixa eu ver se eu de novo Pc Eu quero comer, vim Dodô, eu vi que você atacou ali Eu tô vendo Toma, Dodô Ah não Uh, a cobra quase me atacou, mano Ah não, a cobra Que a cobra, o que é que você faz, velho? Vou beber água Você sabe que dá pra matar um casuar Paz Demorando um pouquinho se magre Vou fazer Boa, vamos Boa, faz aí Que isso? Que isso? Que isso o jogo? O jogo tá me travando Que isso? É que ele sabe o Godzilla Tá fora da água aqui, meu Deus Ah não, a baleia atacou Puts, mano Puts, me ferram Godzilla saiu, velho Velho, saiu da água Galera, vou acabar o vídeo por aqui Toma seu gostado Falou Fala tchau aí Fala tchau aí Tchau galera Tchau Toma seu gostado Tchau 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 Obrigado.